Campeonato Internacional da Família Brancoala de Bottle Flip Ele está olhando fixamente para a sua garrafa Seja bem-vindo ao Campeonato Internacional de Bottle Flip Ou Desafio da Garrafa Já estão aquecendo aqui, né? Sente a naturalidade Você não vai participar da competição Não adianta A regra do jogo Dos jogos não, né, Claudete? Do jogo, só porque vai ser um só A regra do jogo Eu sou profissional É, mas eu já fiz outras competições com o Marcos também Então vamos explicar juntos A regra do jogo consiste no seguinte Cada um vai jogar a garrafa uma vez Se chegar na vez de alguém que conseguir jogar a garrafa e acertar Fazer o Bottle Flip, que é o Plut, fazer ela cair em pé Pode jogar duas vezes E se acertar a segunda Vai jogar a sequência e jogar a terceira Se acertar a terceira vai até o infinito Até chegar na décima É, até errar Errou Aí passa pro próximo A Laura errou Passa pro Marcos O Marcos errou Passa pra mim Se a Cláudia acertar O que acontece? Como se a Cláudia acertar? Você falou que se acertar até dez vezes O que acontece? Na nona vez Quando acertar nove vezes A décima, o último ponto Tem que fazer com o olho fechado Que já é nível rádio É mais difícil Aí é quando finaliza Quem conseguir dez vezes Aí ganha Então, se eu conseguir fazer dez vezes seguidas na sequência A nona você tem que fazer Eu já sou o campeão Não, mas a nona você tem que fazer de olho fechado Eu faço nove na sequência E a décima do olho fechado eu ganho Conforme vai acertando pode continuar Só pode parar Passa a vez Se errar Entendeu? Ei, 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 ei Quem tá preparado levanta a mão Eu Quem acha que vai ganhar Coloca a mão aqui E E você que tá assistindo Escreve agora nos comentários Quem você acha que vai ganhar esta batalha Este campeonato internacional Da família brancoala de Barolflé O desafio da garrafa Vote em mim, por favor A gente vai fazer por ordem de idade A primeira vai ser a Laurinha Segundo, Marcos Terceiro, mamãe Quarto, you Ah, não Quarto, eu Bota o papai e acabou E acabou, né Acabou Então Começando Ai, quase, agora mamãe Aí não vale, né Passa a garrafa Tudo zero Tem que for placar, hein Placar Continua Até errar, tá bom Quem acerta repete Vamos lá 1 a 0 Para a Claudete Foi isso Eita Minha vez, minha vez 3, 2, 1 e Vai Laura Vai Laura Laura, Laura Que que é isso Quase E Barolflé Agora é a mamãe Quando ele passa pra mim ele acerta É Só quando vai passar Vai Vai 2 a 0 Mamãe 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 Obrigada Ih, olha lá Ih, tem gente torcendo contra ali Tá quanto? 0, 0 e 2 Para a Claudete Eu vou mudar isso agora Quem tá torcendo por mim Eu não vou decepcionar vocês Eu não vou decepcionar vocês Vai, vai, vai Espera que tá amassando aqui O furo tá torto, hein E Yeah Um ponto Laura, sua vez Vai, pode ir, pode ir Ah, Laura Não vai, não vai, não sei Vai, meu amor Vai Vai Laura, Laura Laura, Laura 3, 2, 1 Go Ui Quase caiu Vai, o Marcos Vai No balcão, hein, meu amor Vai Quanto estava? 0, 0, 2, 1 2, 1, vai 0, 0, 2, 1 O que é isso? 0, 0, 3, 1 3 para a Cláudia O meu adversário aqui é só no dislike 4 O que que é isso? Se eu vou ganhar, eu quero um transferro Se eu vou ganhar, eu quero um transferro Se eu ganhar, eu vou para o papai Se o papai ganhar, o papai dá para mim Se eu ganhar, eu vou para o Marcos Isso Mas quem ganha, repete, né? Quem ganha, repete Tá no 4, né? Tá no 4 Como a da de verdade fez eu perder o ritmo aí, pô Já me desconcentrou Eu peguei o truque, eu peguei o truque, Marcos É assim, ó Você põe uma, meu Deus do céu Yes 2 3 Ai, meu Deus Agora é a Laura Não acredito Agora é a vez da Laura, ela está muito concentrada E bora o Fleur Vai E? Sorte, sorte, vai que você vai conseguir Forte! O que que é isso? Uhul Conseguiu Vai, vai, vai Tem acertar, continua Vai, de novo E? O que que é isso? Vai, de novo Dois para a Laura Uhul Muito bem Dois para a Laurinha Zero para o Marcos Quatro para a Cláudia E eu, se eu não me engano, estou com três Mas aqui os marcadores não mentem Vamos continuar E agora é a vez do Marcos Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Por que, por que, por que eu tenho zero pônus? Pra nada Tu é só nenhuma Vai, Marcos, ganha Vai, Marcos Ganha, Marcos Ganha Uhul Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe Mãe, mãe Mãe Tá triste Agora rumo ao Quatro Rumo ao... É Tetra, não? Não Não Rumo ao Quase Tetra Agora é a Laura, é a sua vez A Laura tá esquentando Agora ela vai, ela tá muito concentrada Quando ela tá brava ela não erra uma A Bottle Flame Vai Ela tá preparada e... Foi Foi Agora é a vez do Lord Masterpiece Bottle Flip Master Mas eu não sou o Master, eu tenho zero contos Ah, outro dia você conseguiu 10 Por isso que eu te chamei de Master Mas eu tenho um pé, papai Então vai Agora tem que repetir É, aqui, aqui, eu quero ver aqui Eu quero ver aqui Já Matou, matou Que que é isso? Tioca Continua, continua Continua Tioca Continua Ai minha lindinha fofinha Errou Não, 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 não Errou o que eu vi A câmera não viu Mas meus olhos viram Peraí que agora é minha vez Minha vez da mamãe Uou Uou Dois poros Muita concentração É agora que eu saio desse quadro É agora Marcos Atenção Ela está concentrada novamente E foi Ele está olhando fixamente para a sua garrafa Olha Minha lindinha Tá preparado? Go Uuuuui Uuuuui Seis né Seis Seis Sete Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Foi ponto Você derrubou minha garrafa Fiz três, hein Sete Três, três Não pode pôr a mão, hein Campeão Dá, dá pra você me derrubar Porque é minha vez Eu quero Eu põe Depois Depois Eu põe Ó Ó Tô de olho em você Sete, hein Sete, hein Oito O que que é isso Oito pontos Será que ela consegue O que que é isso Ooooo Nove Olho fechado Olho fechado Agora eu vou fechar o olho da mamãe Pera aí, pera aí Agora Como a Cláudia acertou nove E só falta uma Pra completar dez E ela ganhar Vem a parte mais difícil Que é Fazer o último Butterfly Com uma venda nos olhos Eu já tô aqui com a venda Preparada Pra colocar nos olhos Da Claudete E vamos ver se ela consegue Quero ficar com a mamãe Agora a mamãe vai virar Uma coalinha Ai meus olhos Eu coloco pra você Tampa direito, hein Laura Não pode ver nada Deixa eu ver Olha pra mim Pra você Tô aqui, tô aqui Aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver se tá vendo alguma coisa Pera aí Aqui tá bem tampado Ó, a garrafa tá aqui E aqui, ó O balcão tá aqui Não tá vendo mesmo, né Abaixa mais a cabeça Isso, assim Assim é legal Agora sim Três Dois Um Butterfly O que que é isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O Marcos é o culpado disso Porque foi ele que me ensinou Foi o Marcos O que que é isso? Me ensinou Me ensinou assim Me ensinou assim Me ensinou assim Me ensinou assim Tica, 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 tica Não, não, não Tica, tica Tica, tica Você não me ensinou Você foi meu professor Muito bem, mamãe Hoje ele não tava muito inspirado Deu aula hoje, hein Deitou hoje, hein Deitando no bottle flip, hein O Marcos que me ensinou Porque ele falou Vamos brincar, mamãe Vamos Vamos brincar um pouquinho Até que a gente inventou Então você treinou Ficou treinando aí Não, mas foi outro dia Que ele me ensinou a brincar assim Aí eu fui aprendendo assim Mas eu não imaginei Parabéns Que hoje eu ia tá tão, tão bem Se você chegou até aqui Escreve agora nos comentários Pra eu ficar sabendo Desafio da garrafa Style Ou se quiser escrever em inglês É só escrever Bottle flip style Combinado? Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo hoje Eita, alarme Era um alarme pra eu lembrar Que eu tinha que ganhar esse desafio Mas não deu certo Parabéns se você torceu Pela Kraldete Já deixa um like nesse vídeo E eu quero saber Se você quiser mais desafios Escreve aqui nos comentários Pra eu ficar sabendo também Combinado? A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Aaaaaah! E aí E aí E aí Tchau, tchau.